Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso review Xiaomi Redmi Note 6 Pro versão 4GB, 64GB de armazenamento, um espetáculo, Qualcomm 636, aparelhinho show de bola mas antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom depois você vai lá na descrição desse vídeo ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da divisão de bolo da comunidade aqui você ajuda comprando nos links da comunidade mas retorna pra você, pleno Natal dos Loucos vem participar da comunidade lá no Telegram, tem que estar lá no nosso grupo de cupom que é onde você ajuda, comprando nos links da comunidade pra gente fazer essa farra toda aqui já sorteamos um aparelho semana passada e essa semana fonezinho da Huawei, o AM61 show de bola, bem legal mais de 10 horas de áudio direto um espetáculo de fone, é marca, é Huawei, é qualidade e pode ser seu depois de terminar esse vídeo, vê o vídeo tutorial e vem pra comunidade sapeca a vinheta e vamos pro review bom galera, começar falando da aparência do menino praticamente o mesmo tamanho, o mesmo peso do Note 5 sendo que com uma tela maior, né, de 6.26 já no formato 19.9 né, uma tela bem grandinha só que tem um notezinho ali no meio do caminho um note bem grande mas questão de tamanho, de peso, tudo muito parecido a sensação da pegada com o Note 5, tudo muito parecido a tela é uma IPS Full HD Plus 19.9, 6.26 polegadas uma tela praticamente idêntica ao Pocophone as cores são saturadas quando você tá num ambiente iluminado dentro de casa, a tela é muito bonita a tela é bonita de se ver dentro de casa as cores estão bem vivas mas se você tiver na iluminação naquela iluminação normal de casa quando baixa a iluminação, o brilho automático peca você tem que subir o brilho pra poder enxergar e quando bate o sol aí ela mostra que não é aquela tela top de linha não é nada do outro mundo porque aí fica a visualização fica muito comprometida pelo menos pra mim é dessas telas IPS Full HD da Xiaomi mesmo a do Note 5 também tinha o mesmo problema então pra mim estão todas no mesmo patamar no mesmo nível de qualidade sensor de impressão digital aquele padrão Xiaomi colocou padrão Xiaomi colocou desde o Note 3 Pro desbloqueio facial tive que colocar pra região Índia não entendo isso sinceramente até agora eu não entendo porque aí já tem aqui pro Brasil se tu tiver na região Brasil não tá habilitado vamos lá dois toques e ligue pra tela aqui tá escuro um pouquinho a iluminação batendo mas razoável nada do outro mundo desbloqueio rápido é do Uniplus sem dúvida alguma pra mim aquele Oconcu foi o melhor que eu já peguei do 5T que eu tive aqui razoável nada demais desbloqueio facial é razoável é pela câmera e é razoável antenas testei ele com chip da Claro Wi-Fi enfim Bluetooth caixa de som funcionando de forma perfeita sem problema nenhum nenhum zero problema bom alcance nada do outro mundo mas também nada não tenho nada a relatar de mau funcionamento nessa parte o GPS pra mim trabalhou muito bem com exceção daquele probleminha que a gente já relatou pessoas que ficam no carro indo pra um aplicativo pro outro tipo o meu amigo Sandro nosso Sandrão indo pro aplicativo responde a mensagem no WhatsApp quando volta pro Waze por exemplo ele para de notificar o radar essas coisas e quando você volta lá ele reinicia isso é uma é um problema da 1000i em geral sempre existiu isso há muito tempo não é nenhum problema é que vamos dizer assim quem desenvolve a 1000i não vai achar que a pessoa está utilizando mensagem o GPS num carro e utilizando mensagens também que até é contra a lei aqui deve ser em tudo quanto é lugar do planeta então a pessoa utilizar o celular dirigindo então presume-se que quando o GPS está ligado e você está num carro dirigindo você não vai oscilar entre um aplicativo e outro mas também todo mundo faz e deve ser aqui em tudo quanto é lugar do planeta né áudio vamos colocar um só sai aqui áudio multimídia não tem aqui não tem nada aqui não tem nada fazer um charme é um áudio equilibrado nada do outro mundo alto tem sempre tá no máximo tem sempre um bom volume mas não é aquele áudio que você diz assim que nem do S9 caramba ou do Zenfone 5 também chama atenção pra chamada perfeito não tive problema com sensor de proximidade pra ouvir mensagem de Telegram perfeito tudo trabalhando muito bem experimentei com fone de ouvido da Huawei o AM115 que eu tenho aqui que eu faço as lives de boa qualidade o fone é de boa qualidade o fone também não é nada do outro mundo é um fone bom que eu gosto muito e ficou pra mim mesma coisa que eu tenho no Pocophone que eu já tive em outros aparelhos câmeras rapaz teste de câmera é uma loucura né teste de câmera é uma loucura se você pegar os testes de câmera os últimos aí comparativos então olha esse daqui tá melhor assim o outro tá melhor assado aí o outro já acha que é o contrário se você for ver os comentários é uma loucura e eu cheguei à conclusão esse aparelho encerra também a minha conclusão a respeito das câmeras da Xiaomi até o Pocophone passando com o Mi 8 SE indo até o Pocophone que foi até onde eu fui testando com exceção do Mi Mix 2 que aquelas câmeras não são boas tanto traseira quanto frontal não são boas mas do Note 5 pra cá são tudo sabe diferença pra mim não existe o software joga elas tudo no mesmo nível mesmo uma tendo duas câmeras na frontal joga tudo iguala iguala a não ser que o software esteja cagado né que tenham feito alguma besteira do software mas estando no normal na global estável ele iguala tudo praticamente no mesmo nível pra 95% das pessoas vai ser exatamente igual sabe tu vai colocar numa vai dizer assim esse daqui é de tal aparelho aí tu bota troca vai dizer ó aí realmente mas é pra mim tá tudo no mesmo nível porque o software da Xiaomi nivela ali naquela situação mediana são câmeras razoáveis que 90 ou 95% das pessoas vão adorar vão gostar já batem muito boas fotos lógico uma foto ou outra dependendo da condição não vai sair boa mas aí tu já muda a posição e tal ela vai e funciona a contento bateria rapaz bateria devia ser standard 4000 mAh devia ser todo quanto é aparelho devia começar de 4000 mAh pra lá porque é incrível né você ter o aparelho pra utilizar o dia inteiro esse processador é muito econômico bate 7 horas 8 horas de tela com pé nas costas tá na global estável na 1000 i10 global estável assim que eu peguei o aparelho tava na 9 ele já piscou a atualização e aí né a única coisa que a gente pode falar aqui questão de bateria é o carregamento a Xiaomi está precisando porque o fone tem carga rápida de fábrica com álcool 3.0 e sinceramente já vi muitos melhores da Motorola enfim sabe a Xiaomi precisa melhorar nesse quesito não é que esteja ruim porque o fone carrega até rapidinho carrega até rapidinho mas não é aquele carregamento que a gente espera de uma empresa como a Xiaomi né não é aquele oh caramba mas eles também entregam uma bateria de 4000 mAh né então sabe não há muito do que reclamar também entrega uma bateria monstro dessa você tem que ter o bom senso de que vai perder um pouquinho de outro lado e tal mas é um espetáculo não vai te deixar na mão de jeito nenhum rendimento cara rendimento é o que muita gente tem perguntado aí no dia a dia quase que todo dia louco vale a pena trocar o Note 5 é muito no Note 5 nem no Note 6 não pelo Pocophone mas também tem gente pergunta eu estou com o Note 6 vale a pena trocar pelo Pocophone para 95% das pessoas não vai valer a pena para o Sandro nosso Sandro não valeu ele vendeu o Pocophone e ficou com o Note 5 por que que eu estou falando isso porque a Xiaomi roda o mesmo software em todos os aparelhos com exceção do lauter do Pocophone o lauter do Shark tem a diferença mas é basicamente tudo a mesma coisa tudo que um faz o outro também faz e aí fica assim naquela questão dos milissegundos um faz um pouquinho mais rápido outro um pouquinho mais lento mas faz a mesma coisa diferente de outras marcas como Samsung como Huawei em que o top de linha a ROM tem mais opções aproveita melhor a potência do aparelho enfim as qualidades do hardware do aparelho e te oferece outras coisas que não não estão na gama média da empresa aqui não roda tudo igual roda tudo igual e aí isso sabe aí você tem hoje me perguntaram Note 6 Pro ou 1008 Lite eu falei assim cara Note 6 Pro por que? porque é mais barato vai rodar a mesma coisa tem mais bateria ah mas o outro é mais bonito parece que tem melhores câmeras duvido é o efeito placebo alguém diz que tem e todo mundo acredita e sai acreditando em série quando tu bota lá da lado tá dando na mesma coisa né e aí tu botou a capa acabou a beleza acabou tudo e tu pagou bem mais caro e às vezes na hora de vender você não recupera esse valor não recupera porque aí o aparelho que tu já usou ninguém fica na teoria ninguém fica trocando de aparelho de 2 em 2 meses aí tu já usou 6, 7 meses e aí já tá muito igualado o outro já baixou de preço também aí já tá ali muito igual né então eu acho que vai rodar tudo muito tempo esse aparelho ele é o novo 625 né o 625 ainda tá rodando aí praticamente tudo sofre um pouquinho algumas coisas já mas não mas roda e esse daqui tem praticamente o dobro da potência vai em 2020 pode ter certeza que ainda vai ter aparelho sendo montado com esse hardware aqui então sei lá as pessoas tem que pensar nisso no seu perfil de uso pra não gastar à toa porque tu vai botar uma capa vai sabe pra não gastar um dinheiro à toa pra não pra não usufruir só deu dinheiro pra empresa e na prática tu tá tendo a mesma coisa que tem aqui pela metade do valor por um terço do valor é minha opinião um aparelho muito legal gostei muito de utilizar um aparelho muito completinho como é o Note 5 achei essa tela um pouquinho melhor do que a do Note 5 mas muito igual das telas com o Note que eu testei aqui né essa questão da luz do sol me incomoda demais demais porque o Bangu tem um sol pra cada um né filho então me incomoda mas no resto é um aparelho muito legal muito bom que eu não tive zero problema com ele zero agora é a hora que você vai lá na descrição e vê o vídeo tutorial de como participar da festa dos loucos do Natal dos Loucos vem pra essa comunidade se inscreve lá nos nossos grupos da Elegrã louquinho eu não vou participar do Telegram eu não gosto de usar o Telegram não sei utilizar pesar do Telegram eu dar todo na nuvem não pesar na parede nós temos aí também na descrição o nosso grupo de cupons lá do WhatsApp em que você pode ajudar a comunidade através dele também e tem um link do nosso aplicativo que também tem todos os cupons todos os links da comunidade toda a comunidade num único aplicativo também na descrição do vídeo um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima a próxima e aí e aí